Toda a cidade flutua Deixei Lisboa afogar Não há mal que me refeça A que irá cantar, cabeça no ar E hoje pego a cabeça Lisboa nasceu, aqui nasceu O Rio de Janeiro tem Mas o seu rio é o rio E aqui vai nascer Já se perguntei E hoje o que eu a quero é falar A lutar ao pé Mas toda a marina É a luta menina Mas que a luta que ela é Dizem que eu bem-linha sou Há oito séculos na China Eu sei que eu não vou Por mim não passou Nem a morte, nem a vida O Pagem me fez um papo No alívio eu assina Não ter namorado O amor bem cuidado Ficar sempre menina E vou nascer O banquinho do céu Vou de uma lada na fé A luta no rio Ai, 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 menina Viva a vida amanhecer Já se perguntei E hoje o que ela quer é falar E dar ao pé A luta marina Ai, ai, menina Mas que a luta que ela é Viva a vida amanhecer O banquinho do céu Vou de uma lada na fé Você no rio Ai, 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 menina Foi batizada a nascer Maravilha, caralho E a luta que ela é E a luta que ela é Foi batizada a nascer E a luta que ela é Foi batizada a nascer E a luta que ela é Maravilha, parabéns! A TUNA, Universitária do Instituto Superior Técnico, sejam bem-vindos, façam o favor de se juntar. Vou pedir ao Guilherme e ao Eduardo para se juntarem e aproveito para dizer antes de mais lá para casa, muito bem-vindos à nossa tarde, obrigada por estarem connosco. Estamos aqui a começar o nosso programa dando os parabéns à TUNA, Universitária do Instituto Superior Técnico, que comemoram 30 anos, 30 anos! E para celebrar em grande, organizam o 22º Festival TUNA na cidade de Lisboa. Ora, Guilherme e Eduardo estão aqui em representação de uma grande TUNA, não sei se vieram todos, se alguns deles estão nas aulas. Vocês ainda vão às aulas? Ou vão lá só para cantar? Aqui, esta rapaziada aqui é maioritariamente estudante ainda, mas temos quase 150 membros que já acabaram os cursos, trabalham e vão voltando, quando vamos a vários festivais, os nossos próprios espetáculos, ainda vêm em força, felizmente, porque mais do que uma TUNA somos um grupo com umas fortes relações de amizade. Nosso último festival juntámos... Pera lá, pera lá, pera lá, Eduardo! É verdade, é verdade. Nosso último festival juntámos 100 pessoas em palco. Poxa, isso é uma maravilha! Olha, eu agora quero saber, é que festival é este que aí vem? Como é que vai ser a organização? Se podemos assistir, como é que é? Pronto, como é que vai ser a organização complicada? São vocês que vão organizar, não é? Sim, 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 já está, estamos nos últimos preparativos. Ok. Portanto, vai ser 10 e 11 de março na aula magna. Ah, então, gente. Vamos ter dois dias de espetáculo, dois dias de espetáculo únicos, portanto, o primeiro dia vai ser o espetáculo celebratório dos 30 anos, com a atuação mais ambiciosa que tivemos até à data. Portanto, vamos juntar um coro, o coro da Universidade de Lisboa e a orquestra académica da Universidade de Lisboa, que se vão juntar a nós a tocar as nossas músicas com arranjos próprios. Nunca fizemos isto, já tivemos algumas atuações diferentes, mas pronto, vai ser uma hora de música. Mas vai ser muito bom e vai correr muito bem. Exatamente. E no segundo dia, no segundo dia temos quatro tunas convidadas de diversos pontos do país, portanto, Porto, Aveiro, Braga e Barcelos. Évora e também a nossa tuna apilhada. Já percebi o que é que veste, estás a perceber, Eduardo? Exatamente. É a muita engenharia e depois já não se lembrou de claro nada. Olha, muito rapidamente, eu gostava que um de vocês dissesse o nome de todos os participantes da tuna, está bem? Pode ser? Ok. Mas muito rapidamente, portanto, olha-os para uma ponta e dizes o nome de todos. Força, pode ser? Então, vamos começar ali daquele lado, a apresentá-los, a tuna universitária presente no nosso programa, porque são muito mais, são... Temos o João Santos. Diz todos rápido. Ah, João Santos, Ricardo Calvão, André Avelar, Ricardo Martins, Diogo Araújo, Manuel Silva, o Rodrigo Fonseca, o Enzo Augusto, o João Marques, o João Bastos. O João Bastos está há menos tempo no técnico, não é? Está há menos tempo. Claro, é calor. Pois é, parece o... Ai, meu Deus, como é que se chama aquele cantor? Eu estou-me a dar aqui uma branca. Ai, Giu, vou lá, já te conto. És muito parecido, és parecido. É, já lá vou, já lá vou. Sim. Continua. Temos o Guilherme Correia. Sim. O João Leal. E o... Ximentos. São muitos nomes. Ok, já percebi, faltam alguns, mas não está mal. Nós que costumamos tratarmos, temos alcunhas próprias, pronto. Ah, e se calhar não são passíveis de dizer na televisão, não é verdade? É o tratamento mais rápido. Claro, eu percebo. Olha, parabéns pelos vossos 30 anos, não devida de Tuna. Portanto, sejam muito bem-vindos sempre e é uma alegria ver tanta juventude. Obrigada a todos e um grande aplauso. Muito obrigado. Obrigado. É Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico, como mora 30 anos. Obrigada.